Vamos apresentar os palpiteiros de hoje. De um lado temos ele, meu amigo querido que eu amo de manchinho, de buntão, narrador da Rádio Bandeirantes, o nosso craque comentarista com 20 anos de carreira, vem pra cá, Ulisses Costa! Fala gol, grita gol, gol, grita gol! Não acaba nunca mais, tem um pique danado. Boa noite, boa noite a todos. E do outro lado temos ela que é taróloga, terapeuta holística e pode conectar você com o seu destino, Sol Viana. Seja bem-vinda! Boa noite! Vem iluminar o palpite do além. E agora vem ele, nosso querido amigo, que eu também amo de montão, Fernandinho, Fernandinho! E aí, mina, ô galera, tudo bem? Tá bom, Rodrigo, qual é? Esse não é Fernando Fernandes. Hã? Olhe para os sapatos dele, Glenn. Esse não é Fernando Fernandes. Não é? Quem ele é, mina? Foi substituído por alguém, alguma inteligência artificial. Fernandinho jamais usaria sapatos tão... Ou sem cores. Mas ele tem os seus mistérios. Que isso! Aí, hein, Fernandinho? Vou levar o da Sol. Cestou para você, hein? Cestou por aí. É bicho solto. Bicho solto. Olha só, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha no ranking da última... Não, da última nada, de sempre, desde quando a gente começou. Tá empatado, 18 especialistas. É final de campeonato. Então, hoje vai definir. Vai definir. Por um tempo, pelo menos. É, pelo menos por enquanto. Vamos ver se o Ulisses Costa sabe das coisas. Vamos lá, primeiro palpite. Primeiro palpite de hoje é para o jogo Palmeiras e Fluminense. Jogaço. Quer que eu faça isso aqui primeiro? Começa aí, Ulisses. Palmeiras vence o jogo por 3 a 1. Quem? Palmeiras? Palmeiras, 3 a 1. 3 a 1. Até o placar. Quer que eu toquei e faça os gols? Hã? Quero, fala aí. Seria demais também isso. Quem vai fazer os gols? Ó, gols pra mim faz o Gomes, de cabeça. É, nós teremos o Hendrick fazendo 2. Ah, ele vai fazer o 2. É, 3. Tá bom, então. Tem que voltar pra ver depois, semana que vem, né? É claro, óbvio. Já vai estar na segunda-feira. Só o que vai dar aí. Olha, eu vou concordar com ele que Palmeiras vai ganhar, mas vai, é, 1 a 0 aí. 1 a 0, Palmeiras. Tá bom. Mas por enquanto deu Palmeiras. Eu acho que eles sabem que eu sou torcedor do Fluminense. Eu acho que é isso. Mas o Fluminense tem Mundial, esquece. O Fluminense tá fora. É, o Fluminense já tá campeão dos Jatadores. E o público? Você faz isso e o jogo de fraldão no Maracanã, lembra? E o nosso público? E aí, Palmeiras ou Fluminense? Atenção. Ih, já apareceu aqui. 75% acham que o Palmeiras vai ganhar esse jogo. Tá bom, então. Então vamos logo pro segundo. Pergunta pra Rael o que ele acha. Ah, Rael. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar. Qual é o seu time, Rael? Eu sou corintiano. Corintiano? Ih! Gostou. Foi isento, foi isento. É. Bom. Não pode esquecer, hein? É, então. Tá difícil, mas vamos lá. Vamos pro próximo jogo, gente? Tá aqui, ó. Atlético Mineiro e São Paulo. Vamos começar com a Sol. Atlético Mineiro ganha. Tá bom. São Paulo perde. Quanto? Tá bom. 2 a 0. 2 a 0, tá legal. E você, Ulisses? E aí? 2 a 1 pro Atlético Mineiro. Ganha o jogo. 2 a 1 também ganha. Vocês estão concordandinho, hein? Estão concordandinho. E a nossa plateia? Já tá no telão aqui, perdão, hein? Agora vai aparecer. Tchá! Tchá, tchá, tchá! Tchá, tchá! Vamos ver? Agora sim. Atlético 35. Ó, a plateia não, ó. A plateia. Ó, a nossa diretora Fernanda tá dizendo que só a plateia tem razão. São Paulo. Ele truco lá. São Paulo só ganhou um jogo fora de casa até agora no Brasil. É, vai ser o segundo? Ganhou um. Ganhou um. Um só. Um só. Olha lá. Ué. Seu diretor tá completamente equivocado. Ué, futebol é futebol. Tudo pode acontecer, Dinho. Será que acaba o campeonato? Botafogo e Cruzeiro agora. Será que acaba o campeonato? Pois é, será que acaba o campeonato? Bom, querendo ou não, é a penúltima rodada, né? No meio da semana, a última rodada. Acaba? Se acaba? Você acha que acaba? A gente só vai saber no final da noite, porque tem um jogo que interessa, mas acaba. Você acha que acaba? Acho que acaba. Acho que acaba. Rael, você acha que o campeonato acaba agora, esse fim de semana? Eu também acho que acaba. É acaba? É, tudo bem. Então, só que antes da gente saber se acaba ou não acaba, aliás, vou pedir até palpite das cartas. Bota, claro. Botafogo e Cruzeiro. E aí, Ulisses? Olha, pra mim, Botafogo e Cruzeiro da Cruzeiro. 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 Botafogo, vou falar pra você, tá ramelando. Tá fechando o ano legal. Não, tá ramelando muito, velho, ó. Puta molezinho, o Botafogo tinha na mão. Que ramelada deu no campeonato. Tomou gol no Curitiba. Fez gol contra o Curitiba 51, tomou gol a 53 de empate. E na volta não viu, roubaram os uniformes. Vocês viram isso? Roubaram o Ivan, roubaram o Ivan, roubaram o Ivan. E também que acharam, mas que loucura. É que eu sinto que na fase tá ruim, mas tá ruim mesmo. Tá, velho apoio pra Solviana pra abrir os caminhos. Pois é. Solviana, você consegue abrir caminhos do Botafogo para o ano de 2024? Abrindo os caminhos, mas as cartas, Botafogo ganha. Eu discordo dele. Se o Botafogo ganhar, o Cruzeiro pode ser rebaixado? Se o Botafogo ganhar, corre risco, sim. Pode ser rebaixado. Só tem uma vaga pro rebaixamento. Tá entre Vasco, Vasco, Cruzeiro e Santos brigando aí pra não cair. Tensão total. Vamos fazer uma análise, Ulisses. Não, vamos só ver a plateia. Só a plateia. Só o voto da plateia aqui. Botafogo ou Cruzeiro? Tá aqui atrás dele. Bom, Cruzeiro ganha com 60%. Tá bom. Fala. Desculpa, te cortei. Só pra gente deixar aqui a da plateia. O Bahia também pode cair. O Bahia também pode cair. O Corinthians também pode cair. São três ou quatro, então. Que podem cair quatro. Só tem uma vaga. Já caiu o América, né? Caiu o América. Curitiba. Curitiba e Goiás. E Goiás. E Goiás. A diretoria do Goiás, no início do ano, fez uma nota de repúdio sobre o que eu falei do time do Goiás. O que você falou do time do Goiás? Isso no início do ano. Falei que o Goiás é muito grande, a torcida é maravilhosa e a diretoria é incompetente. Aí caíram, provaram a incompetência aí. Isso eu falei no início do ano. A diretoria fez uma nota de repúdio contra a minha pessoa. E agora vai fazer uma nota dizendo que você tem toda a razão. Poderia deitar e rolar, mas vou dar uma seguradinha, por enquanto. Dá uma seguradinha. A nota vai ser somos incompetentes. Eu ia te perguntar, Ulisses, qual é a tua previsão para o campeonato como um todo? Como é que vai se desenrolar daqui pra frente? Eu acho que o campeonato termina só na quarta-feira, não termina no final de semana, com o Palmeiras campeão. É assim que eu vejo. Com quem campeão, o Palmeiras? Palmeiras. Palmeiras campeão, mas só na quarta-feira. Agora, o Abel vai embora, né? Vai. O Abel, não sei se vai embora. Estão falando que vai. Agora, se vai, eu não sei. É muita grana. Eu também acho que... E ele tá muito quieto, né? Normalmente, das outras vezes, ele gostava de parar com essa dúvida e dizer, eu não vou embora. Não chegaram a mesma grana, mas faltou pouco pra chegar no mesmo valor pra ele ficar, hein? Estou sabendo disso também. Eu soube que as cartas estão dizendo aí se é domingo ou quarta, é isso? Tem tanto zero assim nas cartas que é o salário do homem. O campeonato, eu vou concordar com ele. O campeonato termina na quarta-feira, não está dando domingo aqui. Eu só sei que eu vou no Morumbi assistir São Paulo e Flamengo. Foi o meu time lá. Eu vou. Eu saio do programa e vou pra lá, pro Morumbi. Deixa eu falar. Que ramelada também, hein, teu time deu, hein? Olha aqui, não vou... A gente vai começar a discutir, vai virar o Reels da Band agora, vai falar o Maldo Flamengo na minha cara aqui, na minha casa aqui. Estou te recebendo com toda a educação. Olha só, estou te recebendo com toda a educação. Então continue assim. O Filipão pegou um ti depois do bolso, três cocos no Maraca, velho. No Maraca. O que é, garoto? Para de ficar falando. Para de ficar falando do meu time. Ele está com um olhar alegre. Falaram que o Filipão estava velho. Tarismo é uma coisa perigosa na nossa sociedade. Todo mundo acha que, de repente, se passou um pouquinho no tempo, já era. Não pode. Não pode. Rael. Vamos agradecer. Você achava que o campeonato ia ser tão disputado assim, desse jeito? Dessa reta final? Ah, sempre é, né? Na verdade, sempre é. Eu achava assim. Mas eu não estou podendo falar muito não, porque o meu time está meio devagar. Ah, mas quem animou o campeonato foi o Botafogo. Foi. É, realmente. Eu vou dizer o negócio que o Botafogo fez. É inacreditável. É surreal. Coitado, eu estou aqui em solidão.